Antes de morrer o silêncio Antes da coragem eu meio, meus dedos quase já sem unha de tanta pressão É o olho de si, esperando o não, desvão passando a batida do teu coração E de repente eu me vi sem ter o que falar, paralisado com o equipe, sigo o seu olhar Volta de ar, volta de chão, volta do curar e sobra do paixão Disseram que era amor, juraram que é loucura, espero encontrar em você minha cura Minha claridade é querer te amar, meu ponto de equilíbrio é que você está Disseram que era amor, juraram que é loucura, espero encontrar em você minha cura Minha claridade é querer te amar, meu ponto de equilíbrio é que você está Antes de morrer o silêncio, eu iria o vento soprar no seu cabelo Em sinto do meu desespero, causar as minhas ilusões, os meus devo a mim Antes da coragem eu meio, meus dedos quase já sem unha de tanta pressão E de repente eu me vi sem ter o que falar, paralisado com o equipe, sigo o seu olhar Volta de ar, volta de chão, volta do curar e sobra do paixão Disseram que era amor, juraram que é loucura, espero encontrar em você minha cura Minha claridade é querer te amar, meu ponto de equilíbrio é que você está Disseram que era amor, juraram que é loucura, espero encontrar em você minha cura Minha claridade é querer te amar, meu ponto de equilíbrio é que você está